Olá, Ana Paula, tudo bem? Vou fazer um teste do DVD, tá? Com um microfone, ele tem duas entradas de microfone, vou mostrar aqui atrás primeiro, tem duas entradas de microfone, vou testar nas duas, tem essas entradas para joystick que eu não tenho, de saída ótica, né, que isso é legal, saída 5.1, isso é bem bacana também, o áudio aqui, o vídeo componente, o vídeo composto e o super vídeo. As saídas de vídeo componente e super vídeo, precisa do controle remoto para habilitar elas, não está habilitada, eu não tenho esse controle aqui, tem que procurar alguma loja que tenha o controle, porque faz tempo que eu não vou no meu fornecedor de controles, tem vários aparelhos que eu quero comprar controle e não estou tendo tempo de ir lá. Mas vamos lá, está aí o aparelho, o NKS, tem aí as entradinhas de cartãozinho de memória, a gente vai testar, USB, vamos testar, microfone está ali, testar um DVD e uma unidade de CD, vamos ligar ele aqui, está ali, está ali, não tem nenhum disco, então ele vai dar sem disco, deixa ele só identificar que não tem disco, não tem disco, vamos começar aqui, pelo cartãozinho de memória, coloca ele, coloca ele, já identificou ali, já está tocando, aqui, pode navegar por aqui, próxima, está vendo, apertando aqui, próxima, vamos puxar aqui, vamos colocar agora o USB, USB, novo device, já identificou o USB, já está tocando USB também, super rapidinho, próximo aqui, apertando aqui, vai indo, vai indo, pausa, continua, então USB, tudo ok, leitor de cartão de memória, ok, vamos dar uma olhada no CD de áudio, tá, eu nem coloquei o CD de áudio ainda, eu lembro que eu já testei, mas é, eu não lembro qual que eu testei, eu falei, vamos colocar esse aí que é uma cópia, ele até, é um CDzinho mais fraquinho, então vamos ver, Não lembro se esse aqui é só DVD player, ele não toca CD, não toca assim, está tocando lá, eu ia olhar aqui, Bom, está tocando aí, a CD, está vendo, CD track 1, então aqui pode avançar, 2, 3, seguinte, 4, tudo por aqui, 5, vamos voltar ali, 5 aqui, 3, está vendo, Vamos dar uma pausa, olha o símbolo de pausa, continuar, vamos tirar o CD, aqui é o stop, você viu que apertei o stop, ele já deu o tempo total do disco, Vamos colocar agora esse DVDzinho, mas antes de pôr o DVD, vamos testar aqui o microfone, Alô, 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 testa, tá vendo, então, testando, aqui, então tem aqui uma entrada, vamos tirar dessa, vamos pôr nessa aqui, Está ok, alô, testando, testando áudio, também está ok, desligando, o volume, ele deve ter um volume digital para o microfone, controle de eco, essas coisas pelo controlinho remoto, eu vou ficar atento, tá? Se o dia que eu for, eu vou deixar anotado esse número, se o dia que eu for no meu fornecedor e ele estiver lá na pronta entrega, eu já pego um e te informo, eu te passo ali, não tem intenção de lucro, tá bom? Mas já está lendo ali, o leitor dele está bem bacana esse NKS. Eu já separei aqui uma caixinha legalzinha para ele. Bom, vamos ver as opções, né, de, é, aqui, ó, pode ir para frente, ó, seguinte, vamos dar um play aqui, ó, já deu o play. Então consegue ir para frente, para trás, através desse botão aqui, deixa eu ver se consigo deixar isso aí. Então aqui, ó, próxima, próxima, voltando para o começo. Sabe um bichinho que eu acho muito bonitinho? Ó, pause, tá lá, ó, pause, play, stop, e digitar. Bom, eu estou fazendo um vídeo bem rápido porque tem que dar tempo de ir no correio e levar isso para ti, né? Tá bom? Funciona, ah, antes que eu esqueça, né, que eu falei, a gente está usando aqui, ó, Estou usando, ó, a saída super vídeo, ela está desligada pelo software, né, saída de vídeo normal. A saída do vídeo componente aqui, ó, tem que habilitar também, ó, componente, tá vendo? Vai ficar a telinha azul, ó, tem que, pelo controle remoto, habilitar as saídas de vídeo componente e super vídeo. Essas saídas, elas são conjuntas, elas trabalham juntos, né, no sistema eletrônico, tá? Então, precisaria ligar a saída ali de alta resolução. Bom, deixa eu colocar aqui na... Deixa eu ver, tá? Bom, leitor de cartão, jóia, leitor de USB, jóia, leitor de CD, jóia, leitor de DVD, jóia, microfone, entrada 1, jóia, microfone, entrada 2, jóia, áudio e vídeo, jóia, só essas duas entradas vídeo componente e super vídeo, que eu preciso habilitar via controle, eu não tenho controle aqui, mas tudo tranquilinho também, né? Então, vamos, deixa eu preparar. Vamos lá. Bom, tá aqui né, o modelo dele, Game USB, deve ter joguinho através do controle, tem entradinhas para os joguinhos, tá aqui o aparelhinho, bem bacaninha, é um aparelho legal, tá, é um aparelhinho, eu achei que foi uma boa compra que você fez, não é uma marca conhecida, mas eu achei que ele é bem resistente internamente, sabe, a arquitetura de construção dele, existem alguns modelinhos que eu não gosto não, mas esse aqui eu gostei, aqui ele é de encaixe, tá, não tem como errar, ela só encaixa de um jeito, vou deixar desencaixado, quando você pegar esses plugues, nunca puxa pelo fio, tá, sempre por aqui e por aqui, se você puxar pelo fio, ele danifica o fio, vai quebrar o fio, vai ficar com mau contato, vai ficar chateado aí, aí vai levar no técnico, o técnico, vai ter que gastar um tempo, vai ter que gastar um tempinho para mexer com isso, não vai fazer de graça, né, embora seja uma coisa simples, mas toma tempo do técnico, né, então eu até entendo se ele acaba cobrando essas coisas, eu também não tenho tempo de fazer isso, pra colegas que chegam aí, muito raramente eu tô disponível, né, eu deixei aqui a caixa preparada, o fundo reforçadinho, ok, agora, Nukta. 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 tá saindo um cheirinho de comida, de almoço, com fome, cheirinho tá bom, ok, deixa eu ver aqui, na frente e um reforço no fundo, é isso aí, maravilha, então tá protegido por baixo, em cima, aqui na frente, as laterais, tá, dentro de um saquinho, fica bem compacto e protegido. Eu sempre coloco aqui uma fitinha, cuidado frágil, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O controle é da TV, tá, vai achar que é dele, não é, vai ver aqui, marca OC, OC, aliás, nem é dessa daí, né, eu tô sem controle dessa, também não encontrei no fornecedor, e é uma marca até conhecida, né, você vê que tá em falta, tá em falta, sempre que eu vou lá, não tem, não tem outra entrega, aí eu comendo, eles esquecem, e é assim, vamos lá. Balança zerada, 2,365kg, aí Ana, Ana Paula, tá, caixinha bacaninha, tá, vou ver se já levo hoje pra cima. Tchau.